Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com mais um Papo Coreográfico na tarde de hoje. O Papo Coreográfico é um projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Uberlândia. Estamos trazendo aqui hoje Luciana Arslan. Luciana é professora doutora em Educação pela USP, mestre em Artes pela Unesp, graduada em Artes Visuais e Dança. Realizou pesquisa pós-doutoral na Florida Atlantic University. Além dos estudos na área da improvisação em dança e performances, passou a pesquisar a estesia e a corporeidade como essencial nos processos de ensino-aprendizagem. Escreveu vários livros, dentre eles, obras didáticas pela editora Moderna e o livro Dança Digital, Danças para Vestir o Pensamento. Ela também faz parte do Substantivo Coletivo, um grupo de pesquisa e improvisação em dança que busca no corpo a captura de instantes de criatividade. Boa tarde, Luciana. Oi, Luciana. Tudo bem? Queria agradecer também pelo convite. Dizer que é um prazer estar podendo participar desse seu programa, o Papo Foreográfico. E agradecer também pelo Instituto de Cultura, que organiza não só o Papo Foreográfico, mas também faz toda a gestão do PEMIC. O PEMIC praticamente faz parte já da minha vida profissional. Porque eu tanto tive livros que foram publicados por meio do incentivo do PEMIC, quanto também já participei do PEMIC via o grupo do incentivo coletivo. Então, queria agradecer mais uma vez. Dizer que é muito importante que exista essa escritaria com esses programas. Luciana, como vocês bem sabem, este programa começa a partir da biografia do entrevistado. Então, a gente está te convidando a contar a sua história aqui hoje. Você vai ver pra gente como foi que você se apaixonou pela dança, pelas artes visuais, como que você integra tudo isso, a literatura e a dança. Eu sei que você tem uma pesquisa muito interessante com as palavras e o corpo, né? A parte literária e a parte corporal. Conta pra gente, assim, a sua história com a dança. E vai desenvolvendo aqui pra gente essa linha do tempo, pra gente se inteirar melhor do seu trabalho. Eu trouxe também alguns links, assim, que eu vou tentar, na medida em que eu for falando e que eu puder mostrar alguns vídeos de trabalho, eu acho que vale a pena só pra dar uma mostrada. A gente vê aí em relação à tecnologia, mas eu acho que dá certo, a gente testou. Então, eu tenho, assim, a minha trajetória profissional, né, adulta, ela é muito mais... Ela começou nas artes visuais e eu trabalhei muito tempo com isso e também trabalhava na área de museus, assim, né? Eu trabalhei há muito tempo pelo Otávio Cigal e no Master, com projetos educativos. E eu tava indo um pouco bem nessa linha só das artes visuais. Quando eu tava já, eu acho que era no mestrado ou no doutorado, eu acho que eu tava começando no doutorado, eu fui no Sesc Pompeia, que deu uma exposição, que eu tava lá, e no Saguão, logo na via principal do Sesc, que eu tenho aquela... ele é no sentido da fábrica, né, e tem uma via, assim, de acesso, né, que às vezes eles fazem coisas soltas lá. E eu tava descendo pra aquela via e tinha um tapete, assim, aberto, e tinha um rapaz dançando, era... na verdade, nem sabe o que era... ele tava fazendo uma coisa que eu achei linda, assim. E eu passei, pra que eu assisti, fiquei vendo, era uma documentação muito bonita, e tinha todo um documentário, tinha um som de um documentário sobre os elefantes, que eu tava falando, e falando, várias características dos elefantes, que os elefantes, quando eles iam morrer, eles sentiam, e eles iam pra um lugar. E eu achei aquilo tão, assim, incrível, assim, eu achei aquilo tão... Aquilo me impactou tanto, né, que eu saí, eu assisti, ele terminou, e eu fui andando, eu tava com o meu companheiro da época, assim, e eu falei assim, nossa, mas isso aqui é muito incrível, o que é isso que eu tô falando tanto? Ele falou assim, vai lá e fala, né, pro rapaz, né, e eu falei assim, o que é isso, né, porque isso não é performance, assim, eu senti que aquilo não era performance. E aí eu fui falar com o rapaz, e era o Cristian Duarte, que... Deixa eu só... ...apresentando, fala. Vamos só testar você desligar o seu ventilador, porque às vezes as palavras cortam sutilmente. Tá bom, peraí. Tá bom, peraí. Você tava dizendo que a apresentação do rapaz era sobre um artista. Qual que era esse artista mesmo? Parece que deu uma cortadinha. Não, é o... Eu vi essa apresentação na rua do Sesc, lá na rua central do Sesc Pompeia, e era uma apresentação do Cristian Duarte. Certo. E eu fui falar com ele, eu falei, nossa, eu achei isso tão grito, né, o que é isso que você faz, né, que eu nunca vi, e eu... De certa forma, eu intuía que aquilo era diferente, que eu não era uma performance, né, que eu tava mais acostumada a ver trabalhos corporais nessa linha. E aí ele falou, não, isso aqui é dança, dança contemporânea. Eu falei, nossa, onde eu posso aprender isso, né? Aí ele me deu, né, com um papelzinho, um prospecto de nova dança. E coincidentemente, nova dança era muito perto do meu caso. Aí eu comecei a fazer o nova dança, eu já tava um pouco curado. Mas eu comecei a fazer de uma forma completamente desprevenciosa mesmo, amadora, com uma forma de prazer mesmo, assim. Experimentar. É, eu não tinha nenhuma espécie de plano, assim, de estudar. Intenção. Eu fazia, eu gostava, aquilo virou assim, eram momentos muito importantes da minha vida, então eu fazia duas vezes por semana, nova dança. Eu passei por vários professores que davam cursos livres lá. Tinha Lívia, tinha, nossa, tanta gente que eu fiz de aula, não lembro o nome de todos. Não vou lembrar agora. Mas eu passei por vários professores que todo semestre eles me davam, né? E as aulas eram longas, eram aulas de três horas, praticamente. E era a Lívia Seixas, eu acho, uma pessoa passadora. Tinha a Mara Guerreiro, que também depois eu... Depois, recentemente, eu fiz o trato dela. Ela foi uma professora lá também. E tinha várias pessoas que eu ia fazendo aula, mas de uma forma muito amadora, né? Mas era muito prazeroso. Aí o Nova Dança, eu acho que ele fechou, ele tinha fechado em tempo, e eu comecei a participar de um projeto que se chamava Vocacional Dança. que é um projeto também da Prefeitura Municipal, lá de São Paulo, em que eles fazem... Eles fazem centros, eles se associam com escolas de teatro, de dança, espaços culturais. E aí eles mandam um profissional educador para esse lugar, geralmente espalhado em toda a cidade de São Paulo, para eles fazerem formação nesses locais de dança. E aí eu participei do Vocacional Dança, que ele ficava, eu chamava o lugar, que era na Rua Augusto. E também a gente fazia apresentações no final dos ciclos, né? E aí eu prestei o concurso, nisso eu terminei o doutorado, eu fazia dança dessa forma, assim, que era muito... Era um prazer, despretensiosa, né? E eu prestei o concurso para Uberlândia. E aí eu passei o concurso aqui. E quando eu vim para cá, eu não encontrei muitos locais, assim, onde eu pudesse continuar essa prática, para mim, que era tão prazerosa, né? Então, às vezes, tinha a Débora. A Débora era uma pessoa que morava aqui, ela agora está no Canadá, e ela trazia alguns tradicionais de dança. Então, eu ia participar, às vezes, desses workshops, da Débora. E o que mais? Ah, também eu cheguei aí no Aiki Dança também. Eu lembro que no Aiki Dança, as aulas eram de uma hora, assim. Então, era muito diferente, né? Eu tive a aula que eu estava acostumada, lá no Nova Dança, que eram aulas muito extensas, com essas aulas de uma hora. E aí, você... Ah, no Nova Dança, era mais de uma hora? Como que era lá? As aulas eram de três horas, as aulas do Nova Dança. Ah, sim. Eram duas horas e quinta, né? Você tinha uma aula bem estendida, né? Então, aqui eu fiquei um pouco... Eu fiquei um pouco órgão nessas casas. Mas sempre gostando muito, né? E de dança, então, sempre que a Débora trazia algum grupo, uma pessoa, eu ia. Às vezes, tinha um projeto também da Prefeitura, que eu participei, que eu lembrei de um projeto, com a Fernanda Biflava, ela trouxe uma artista com o Rio de Janeiro. E eu fico fazendo assim, né? Muito salteada. E aí, quando eu fui fazer o pós-doutorado, quando eu tive uma licença para pós-doutorado, eu tinha o que fazer com um filósofo, que trabalhava com essas questões corporais. Muito importante, ele era um filósofo, ele trabalhava com estética, mas ele tem toda uma teoria que se chama de soma estética, que é uma teoria que mostra como as experiências estéticas, elas dependem do corpo, né? Elas acontecem em uma esfera intelectual separada da nossa experiência corporal. Então, o corpo, ele é fundamental para as experiências estéticas. E esse pós-doutorado, que é estudando, então, estética, muito tempo, e o próprio filósofo, Richard Schuster, que é esse filósofo que eu estudei junto, ele também dá workshops que são práticos, assim. Ele dá workshops que são, você fazendo tatame, porque é isso, porque a teoria dele é que você pensa através do corpo, né? Mas, lá no pós-doutorado, eu fiquei muito centrada, só assistindo mais as aulas de filosofia, e fiquei com esse gostinho, né? Essa vontade de fazer mais encontros de dança. Na verdade, eu tinha feito alguns encontros junto com a Paulina e com a Ana Mundin, que é uma época que a gente fez um trio, e a gente fazia encontros até na oficina cultural, de práticas, né? Mas eram sempre coisas no oficina e no pós-doutorado. Quando eu voltei do pós-doutorado, é que me dei conta que o curso de dança, ele já estava bem maduro na universidade, assim, porque ele começou de um jeito... de um jeito menor, né? Nem tinha ainda um prédio de dança, as aulas eram na oficina cultural, mas, quando eu voltei do pós-doutorado, ele já estava bem estruturado, já tinha um prédio, vestido, e aí nasceu o desenho de frequentar as aulas. Eu comecei a frequentar as aulas como uma espécie de... é matrícula de aluno especial, que eles dizem, que é você... Todo portador de diploma, ele pode assistir até quatro disciplinas, né? Então, eu fiz essa matrícula e assisti a dança contemporânea 1 e a dança contemporânea 2, que na época era com a Patrícia. E eu gostei demais. Eu falei, ah, eu vou prestar. E eu prestei o Enem e entrei na dança. Então, eu entrei na dança... Nossa, que bom! E aí eu fui enfrentar. Eu acho que um pouco também muito encorajada pela Patrícia Chavarelli, que foi essa minha primeira professora, que eu entrei, porque, claro, mesmo nesse componente, eu já sentia que tinha uma diferença de idade, né? Minha grande, né? E eu ainda falava, nossa, mas será que faz sentido eu fazer uma outra graduação ainda em dança, né? Com 40 anos de idade. E a Patrícia, acho que ela foi uma pessoa muito acolhedora, nesse sentido, acolhedora dos meus desejos, assim. Como muito com outros professores lá, que acho que eles me receberam incrivelmente bem, assim, né? Porque eu era uma professora do Instituto, imagina, me matriculando, né? Como aluna de outro curso do mesmo Instituto, né? Então, eu fiz essa... essa façanha de ter aluna e professora no mesmo Instituto, né? Mas eu tive a sorte de ter professores muito acolhedores lá na Universidade Federal de Uberlândia. E a gente sabe que as universidades, elas tendem a acolher, né? Pessoas de diferentes linguagens, até se a pessoa tem uma habilidade, assim, como, por exemplo, capoeira ou qualquer outra afinidade com o corpo, ela é bem recebida numa universidade, né? Na faculdade de dança, assim, em geral. Porque o objetivo não é ter um corpo, assim, tradicionalmente estudado, né? Aquela coisa mais, sei lá, formal, né? A universidade, nesse sentido, ela privilegia muito a criatividade, né? As aptidões, né? Da pessoa e o desenvolvimento da pessoa em relação a ela mesma, não comparando com outros, né? É, o curso da UFO, né? Pelo menos no currículo que eu fiz, ele não tem, ele não tem nenhuma, nenhum estilo de dança, assim. Você não sai do curso sabendo, ah, eu sei dançar boleto, balé ou jazz, né? Ele é bem aberto nesse sentido em que ele foca um pouco muito na consciência, né? Do tempo. Então, ele tem, a gente tem muitas disciplinas de educação somática e processos criativos de criação em dança, né? Então, a gente, então, isso é possível para qualquer pessoa e qualquer corpo que pode se expressar, né? Através da dança. E foi outra, assim, é claro que ao fazer a graduação, eu acabei tendo uma dimensão da dança, né? Muito mais ampla do que a que eu tinha, né? Eu fazia, eu gostava muito do movimento, eu tinha muito prazer pelo movimento, prazer em me movimentar, né? Mas a partir do momento que eu fui fazer a graduação, eu fui também, é, me mover pensando, assim, passei a me mover pensando, assim, mais, e eu fui reconhecendo como que aquela experiência com dança, ela teve uma incrível capacidade de transformar os meus pensamentos, a minha forma de ver o mundo. Então, eu acho que eu tenho essa, hoje, graças à graduação de dança, eu acho que eu tenho essa, eu tenho essa tendência, até, a ver tudo com a dança, sabe? Eu vejo a dança fundando, assim, fundamental para todas as transformações da vida, sejam elas políticas, né? Eu acho que tudo nasce um pouco dessa, do movimento, né? que o movimento, tipo, o movimento permeia todos, tudo e a todos, né? Todas as pessoas e coisas e, através do movimento, também, a gente tem aquela consciência do espaço, né? Que, que, sei lá, tem o meu espaço, mas tem o espaço do outro, e como que nós interagimos uns aos outros, respeitando cada um no seu espaço, né? É, e até essa relação mesmo, é, de você reconhecer o espaço, né? Você vai reconhecer a gravidade, reconhecer, eu acho que é isso, até, eu aprendi, acho que, a me dimensionar melhor também. E nessa questão da interação, né? De um com o outro, né? o quanto uma interação pode amadurecer a partir desses conhecimentos, né? Que chegam através do corpo pela dança, né? Mas o interessante, Luciana, é que você também escreveu vários livros, né? Que tocam nesse campo da dança, do ensino-aprendizagem, eu li um livro seu, não todo, na parte que você fala de uma professora, de um workshop com uma japonesa, eu achei tão interessante, ela, vocês tiveram uma prática de limpar o chão, conta pra gente, eu achei tão curioso isso, você pode contar um pouco sobre esse workshop? Então, assim, eu acho que o curso da dança também, ele teve essa característica que eu tive professores muito vulnerosos, né? Que me apresentaram muitas, possibilidades de continuar a estudar. Então, a Cláudia Melata, hoje, ela está na Federal da Universidade, e ela me falou do Kladak Kienge, que é um japonês, que hoje vive na Alemanha, né? E ele dá muitos workshops de um povo, ele sempre vai pra Campinas, acho que é lá no U que ele dá os workshops dele. E ele tem um centro de estudos também, é uma rua centro, que fica lá na Alemanha. E ela falou, olha, ele dá workshops, são muito legais, são intensivos, né? São dez dias que você fica lá fazendo aula todo dia. E aí, conseguiu... Desculpa, fala de novo o nome da pessoa, porque está cortando um pouco o som. Está cortando, é? Agora, dependendo da sua posição, melhora-se. Não é, porque está... Será que ele está... Melhorou já, melhorou. Deve ser a internet mesmo. Agora está ótimo. A Cláudia Milá, que foi uma professora, que me indicou esse workshop do Tadachendo, que é uma pessoa que frequentemente costuma vir, às vezes ele vem para o Brasil para dar... Ele vinha muito no Lume, lá em Campinas, para dar esses workshops de buco. Mas ele tinha esse curso intensivo também, que ele dava lá na Alemanha, no centro, Mamu Center, que fala, gastronome, e ele dá dez dias de curso com pessoas um ano todo que vão lá. Então, é uma experiência muito rica. E todo dia, a primeira ação que a gente fazia na aula era a situação de limpar o chão. Então, a gente limpava a moda japonesa, assim, que você vai escorregando o pano pelo chão, sabe? simbolicamente o seu cérebro, você fica agachado, o seu cérebro, ele fica abaixo do seu quadril, né? Então, eu acho que tem uma coisa muito interessante que é de você colocar, não sei, simbolicamente, eu não sei se tem esse, mas você coloca os seus pensamentos, né? Abaixo do seu quadril. Você fica muito... Quem não se vê como é isso, assiste a Viagem de Tireiro que você vai ver. É. Eu faço, eu faço essa prática com os meus alunos num dos componentes que é o ministro lá na UFO, que é um componente que se dedica a pensar essa questão da corporeidade e na educação. E aí eles têm essa referência da Viagem de Tireiro. Então, ela faz nem reclamando, né? Eu até fiz o filme depois porque eles fazem a referência, mas as artes marciais japonesas, elas têm essa prática. E qual que é o propósito dessa prática de limpar o chão? Assim, você fala no livro, mas você pode repetir para nós? Você pode pensar muitas coisas, né? Eu acho que das artes marciais, japonesas, tem essa coisa de você começar a limpar o espaço que você vai estar trabalhando. Eu acho que ele já tem essa visão muito integrada, né? De ter o espaço. Então, limpar o espaço, limpar o seu corpo também, né? Tem tudo a ver com o tipo de... O que você vai fazer naquele espaço, né? Você começa limpando ele e você começa tendo uma relação que é muito diferente também, né? De olhar o chão, a sujeira de perto. E a gente fazia essa parte coletiva, a gente esticava o paninho e todo mundo vindo, assim, arrastando, aí chegava lá, torcia e voltava pelo solo, né? Que legal, né? Além de simbocrática, assim, como você tinha falado mesmo, né? Você coloca o lado racional abaixo do quadril, né? Tipo, o quadril, ele está numa forma simbólica, dominando, né? O movimento. E uma coisa que eu achei legal, que está escrito no livro também, ele fala o seguinte, que o seu corpo revela ao espectador, né? Através da sua dança, se você limpa ou não o seu chão. Achei muito lindo isso. Aí depois, você sabe que até, assim, essa última parte, eu falei, nossa, acho que eu fui longe demais, assim. Mas é que eu acho, o que eu achava bonito dessa fala do Tadashi, é porque ele fala, ele, embora ele faça apresentação, apresentações de palco, ele no botô, eles têm muito essa relação que é uma relação que de que a arte também está muito próxima do cotidiano e da vida, né? Então, mais ou menos, eu acho que ele queria falar com isso, né? Que o artista, quando ele dança, ele dá a chance dos outros olharem, né? A sua dança através do seu corpo. É como que o seu corpo não se faz só, né? na prática imundurada da dança, né? Mas é o seu corpo no movimento o dia todo, né? O dia todo. A sua vida, né? A sua vida constitui o seu, a sua base coreográfica, vamos dizer assim, né? Então... E essa expressão do corpo de cada um, né? Revela sutilmente coisas que a pessoa vivenciou, experimentou, ela está o tempo todo extravasando isso, através do movimento dela no cotidiano mesmo, né? Interessante. É, que eu acho que tem muito a ver com essa visão integrada, né? Dos japoneses, dos orientais, né? Eles já têm muito essa visão integrada, né? E que não é só você estudar na caixinha, né? Da dança, né? Mas é a sua vida, né? A sua vida também se reflete com a sua dança. Aham. Fala mais sobre as suas experiências. Você, eu não sou uma dançarina, assim, eu tenho a minha, eu, por exemplo, eu não gosto de falar, a experiência de falar, ela é do, assim, eu faço amadoristicamente, eu faço circo, eu faço ira. A experiência que eu tenho no teatro municipal por exemplo, é das apresentações de escola de circo, assim, porque eu mesma, eu não gosto, assim, como, assim, como se eu pensar com dançarina, eu não estou centrada em apresentações emendoradas dentro de um palco. Desde a graduação, né, todas as minhas apresentações, eu vou fazendo sempre em espaços abertos. Eu fui seguindo muito uma linha, como eu já era professora, né, e como eu penso muito essa questão da educação, do pensamento, de como se aprende a pensar, meio que eu estou criando uma série também de trabalhos que tem muito a ver com essa coisa do pensamento que pode se transformar em dança, ou se transmuta, né, ou o pensamento que reverbera a sua dança, ou mesmo essa coisa de como é que o próprio espaço, né, em que eu estava me apresentando, ele informa muitas coisas, e a vida daquele espaço também me informa sobre o tipo de dança que eu vou fazer, né. Então, por exemplo, o trabalho, acho que o trabalho mais central, né, que eu fui construindo, que é o Academia, eu apresento ele em vários locais, mas eu considero ele o que eu chamo de site, eu chamo de contexto específico dance, né, que vem, essa palavra, eu fiquei traduzindo ela, ela fica estranha, né, ela vem do site específico que é uma categoria de trabalho, que essa categoria, ela serviu nas artes visuais, e com artistas, né, que pensavam trabalhos para serem feitos para locais específicos. E aí, teve uma migração desse tipo, dessa prática, das artes visuais para a dança, então você tem muito dançarinos, né, coreógrafos que trabalham com site específico deles. A ideia de site, de lugar, às vezes, ela está muito ligada a uma certa fisicidade do espaço, né, e eu não trabalho só com física, eu trabalho com o espaço, é mais com contextual, né, então, por exemplo, eu tenho feito trabalhos que são para contextos acadêmicos, então, esse, o Academia, eu vou mostrar um pedrinho, destino desde os lugares, esse trabalho, ele foi feito para ser apresentado em contextos acadêmicos, eu posso apresentar em bibliotecas universitárias, em bibliotecas de modo geral, que são o centro, né, do pensamento, assim, da universidade, para coffee breaks e congresso, então, ele é feito, não por um lugar, a biblioteca da UF, por exemplo, eu já apresentei lá, eu apresentei na biblioteca da UF, mas eu já apresentei no coffee break de um congresso de estética lá em Ouro Preto, e cada lugar, ele vai se transformando, porque ele pede movimentos diferentes, geralmente, eu chego antes no lugar, eu faço duas passagens para ver, porque tem movimentos que surgem daquela, daquele espaço, mas, o importante é o contexto acadêmico, entendeu, ele tem sentido no meio daquelas pessoas, então, quando eu apresento, é muito curioso que, normalmente, tem, assim, as pessoas, os acadêmicos, né, ou estudantes transitando junto com a minha dança, e eles funcionam quase como se fossem, é, a minha companhia de dança, por isso, eles funcionam muito bem, assim, naquela circulação, e eles têm todo um tipo. Outros são artistas em conjunto com você, ali. Na verdade, acontece um fenômeno muito louco, que eles têm uma coisa, assim, meio plácido, tipo, dá uma olhadinha, ou nem olha, né, tem uma coisa meio de ignorar, assim, eles são muito sentadas, e é isso que me interessa, porque nesse trabalho me interessa muito essa coisa do trabalho, que é um trabalho um pouco invisível, sabe, o professor, um pouco árduo, como é que ele, às vezes, ele tem uma certa invisibilidade, né, no caso eu, professora, né, dentro da universidade. Posso passar um pedacinho? Ah, pode, pode, vai falando. Pode falando, então, eu fiquei curiosa para saber como é que surgiu, assim, o seu interesse pelo tema da dança e a palavra, que você tem um trabalho em que você utiliza muito esse encontro, né, da palavra e a dança, literatura e a dança, e talvez você tenha até já escrito algo sobre isso, ou tenha feito experimentações. Uma vez você deu uma oficina, né, chamada, acho que o corpo é palavra, como que surgiu isso, esse interesse? Peraí, deixa eu, só uma desculpa. Aí, você na biblioteca, né, pode passar. Não, eu vou parar porque ele deu a outra imagem, né, peraí. Deixa eu ver se eu acho. Não, eu tenho aqui. a gente está com a presença da nossa colega de trabalho, a Nanda, ela está aqui com a gente. Ah, eu fiz, eu fazia, eu fazia circo com a Nanda. Oi, boa tarde, estou caladinha aqui no cantinho me acompanhando. A Nanda, eu fazia com a sua irmã, né, o circo, a Lira. Isso, é mesmo, com a Fernanda. Você parou? Não, eu estou em outra turma agora. Ah, muito. Tá, joia. Eu estou em outra turma. Aqui, ó, o WhatsApp oculto, gente, mas estou por aqui. Tá. Ó, eu estou tentando compartilhar, vê se aparece aí, ó. Tá aparecendo, sim, se você quiser ampliar, ela cheia. Tá. Esse aí, por exemplo, eu vou passar rapidinho, tá? Essa é uma apresentação do Academia, que eu fiz no Instituto Federal de Brasília, no Encontro Nacional de Pesquisadores em Ganso. Então, por exemplo, ele começava com essa coisa lá em cima, então, eu fiz um estudo, primeiro, né, como é que, naquele lugar, né, que tipo de aproveitamento que eu poderia fazer daquela arquitetura, né? Então, tem movimentos que acabaram surgindo, alguns se repetem que eu faço movimentos como se fossem movimentos de uma academia mesmo, só que eu faço dentro da biblioteca e com livro. Eu vou movendo com calma, essa é uma apresentação que ela leva dos 40 minutos, de 30 a 40 minutos, né? Eu distribuo os livros nesse espaço. E sempre acontece isso? Você está vendo que tem pessoas? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Está vendo que tem, assim, pessoas que vão entrando e elas continuam os seus trabalhos? Eu, geralmente, sou ignorada nesse trabalho. Porque a gente está vendo uma imagem congelada, assim, ela não está passando para nós. Ah, não? Não, a imagem está congelada aqui. Entenda, dá um play aí. Ah, agora sim. Agora começou. Ah, tá. Então, mas o que eu queria aqui te mostrar é que cada vez que eu apresento um lugar, como a arquitetura é diferente, ela é diferente. Mas o contexto que é de eu estar apresentando, ter um monte de gente que às vezes está, assim, no caso, essas pessoas estão meio que me assistindo. Mas sempre tem um monte de gente que continua a fazer os seus estudos. Que ignora, assim. Ignora, eu sou completamente ignorada. Muitas vezes eu faço coisas, assim, malucas, né? E mesmo assim, eu sou completamente ignorada. quando você passa o cursor, a gente vê só isso. Agora sim. Estou estudando, né? Um trabalho bem performático, né? Então, é isso, assim, tem gente que fala que é performante, tem gente que acha que isso não é dança, que acha que isso é performance. Eu chamo de dança. Eu chamo de dança. Eu chamo de dança. Esse trabalho, eu tenho... Isso que, para mim, ele é dança, assim. Ele é uma dança que não está dentro da moldura que você falou. Ele vai de encontro ao cotidiano das pessoas. Né? Assim, na minha concepção, ele é dança. Ele tem uma coisa de pensar o lugar, de movimentar. Eu só faço esse tipo de trabalho desde o momento em que eu comecei a fazer, a pensar dramaturgia, na dança mesmo. nas artes visuais, a lógica da performance, ela tem uma natureza que ela é um pouco diferente, sabe? Ah, entendi. Sim. Entendi o que você quer dizer. Eu vou mostrar só para ver como é diferente essa coisa do contexto específico e performance. Do mesmo sentido da... Espera, vou parar isso aqui. Eu queria mostrar só para ver como que o academia é diferente em outros locais. Mas tem uma essência que é a mesma, que é essa coisa do contexto. Então, só para dizer que o que eu chamo de contexto específico e não site específico e performance, porque o site está muito ligado a essa coisa de um local, de um lugar. E o contexto é feito para o contexto acadêmico, entendeu? Não só para uma arquitetura específica. desculpa, Rosana, eu acho que... Não, estou achando bem legal você apresentar os trabalhos e falar deles. Ou seja, ficou bem claro, não é uma performance, é uma dança quando... Não! Quando eu... Tem gente que chama... Que pode saber. É, eu considero isso um trabalho de dança. Dança. É, específico de dança. Porque é isso também, porque eu também trabalho com uma... Com uma linhagem de produções em dança que elas não são feitas para palco, né? E ela tem como princípio... Ela tem outros princípios, né? Como esse, assim, desse trabalho, né? De estar pensando um certo contexto, né? de estar me relacionando com as pessoas daquele lugar, né? É isso. Eu vou... É bem interessante, assim, porque esse trabalho, ele amplia, assim, né? O universo da dança, assim, de forma geral para todos nós, artistas da dança. eu acho bem rico, sabe? Esse material, essas experiências. Eu vou ver se eu acho, mas, assim, é até curioso, assim, porque eu tenho até feito muito... Eu já apresentei no Festival de Dança do Triângulo aí de Berlândia um trabalho que era o Sursi, que eu dançava com um livro. eu tenho um trechinho, assim, não da apresentação do Triângulo, mas numa outra apresentação dele, e aí eu fiz no Espaço Aberto, né? Aí era a minha relação com o livro também, sem ser no palco. Mas, de modo geral, é uma das coisas que às vezes eu até acho que já falei, assim, no fórum, né? Porque no Festival de Dança do Triângulo, por exemplo, cada vez menos, assim, você não vê muito essa categoria de você poder escrever trabalhos para um determinado local da cidade, né? Você tem o palco 1, o palco 2, né? Ou, às vezes, como aconteceu de um parque, né? Então, assim, às vezes eu acho que as pessoas estranham, né? Quando falam, isso aí também é dança, né? Porque ela está sendo feita em lugar. Mas acho que tem até a ver com essa minha primeira experiência de ver dança contemporânea foi ver o Christian Duarte lá na passagem do Sesc Pompeia. Sei lá, eu sempre gostei, assim, disso, assim, né? Eu gosto de ver algumas danças em palco, também gosto, mas, assim, para a produção, a minha produção, ela é toda feita para fora do palco. Entendi. Luciana, mas volta um pouquinho, assim, para mim, fala para mim um pouquinho da relação que você desenvolveu entre o corpo e a palavra, que eu acho, assim, poucos artistas, acho que desenvolveram, assim, de forma tão criativa esse trabalho. Eu tive o prazer de fazer uma oficina sua que tem a ver com essa sua pesquisa. Como é que isso começou na sua vida, essa relação e esse trabalho criativo entre o corpo e a palavra? como é que começou? Então, eu fui, antes da pandemia, eu fui passar 40 dias no Centro de Movimento, lá em Lisboa, é o CEM, que eles chamam, né? Que escreve com letra minúscula, C.E.M. ele chamam o Centro de Movimento, eu adoro esse nome, porque é um nome, é uma escola de dança que eu considero, mas ela não tem nenhuma espécie de, ela não tem esse nome, né? Assim, dança, né? E até porque eles, até a própria Sofia, o Parque, a pessoa que, meu, que está na história do CEM há muito tempo, ela fala, não confunda dança com dança, sabe? Assim, ela até faz um pouco essa brincadeira. E o Centro de Movimento, ele é um lugar, assim, que para mim, mesmo depois, eu estava praticamente, eu tinha concluído, eu estava quase já, tinha concluído, eu estava no final da graduação, e, e mesmo assim, eu fiquei, assim, completamente desorganizada com a experiência que eu tive lá, porque eles têm muito essa, essa concepção, né? De movimento, pensamento, né? Então, é como transformar o mundo, a política, através do movimento. E eles fazem muitas práticas que elas são com foco, né? Nessas grandes transformações de pensamento, de atitudes, mas que partem sempre do movimento. E aí, eles têm várias oficinas que eles vão dando, eles têm vários programas lá que eles fazem. E eu pude assistir um workshop dentro de vários lá que eles estavam oferecendo nesses 40 dias que eu fiquei, que era com a Ana Mira, que ela é uma pessoa que ela é profissional, ela é da área da filosofia e ela também é uma dançarina profissional. Ela tem essa, essa formação dela que está sempre entre dança e filosofia. E ela ofereceu uma oficina lá de uma semana que era dança e filosofia. E a gente, nessa oficina, ela fez um trabalho muito cuidadoso que consistia entre você ler textos filosóficos, e você discutia esses textos através do movimento. Então, a gente lia textos em voz alta, muito atentamente, com os corpos espalhados no espaço. Então, a gente tinha muitas sessões de leitura e a gente transformava essas nossas leituras em scores, em pautas de movimento. E essas pautas de movimento, a gente compartilhava uns com os outros. textos. Então, a gente lia o texto, a gente interpretava e pensava o texto na movimentação do corpo. E esse trabalho dela foi muito inspirador para mim, porque eu também já era professora da universidade e uma das críticas que eu já fazia nos meus estudos, mesmo, de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, é de como ainda, embora toda a neurociência já comprove que não existe uma separação possível entre cérebro e o resto do corpo. Mente e corpo. Mente e corpo. Mesmo isso já sendo comprovado pelas ciências duras, pelas neurociências, as escolas ainda insistem em manter os corpos muito imóveis. Então, há ainda uma crença de que o corpo imobilizado é o corpo concentrado que aprende. Então, quando ela faz esse tipo de trabalho de leitura de textos muito complexos através do movimento, e ela tem muitas experiências que ela vai narrando, que ela vivenciou também em outros cursos, isso para mim foi muito bom para ver como também é possível. E é uma coisa que eu tenho feito, tentado fazer bastante, é de levar a minha prática de dança para a prática de professora. Então, hoje a dança está completamente impregnada nas minhas práticas de professora no curso de artes visuais. Então, assim, eu estou muito preocupada com a movimentação daqueles corpos, pensamentos naquele espaço. Tanto na relação com estudantes. Os estudantes se relacionam uns com os outros. Você pode fechar ao seu áudio que está dando retorno aqui. Ah, tá. Então, é tanto na relação dos estudantes uns com os outros, naquele espaço, é tanto a relação deles, com o que eles estão fazendo, como é que eu consigo mobilizar aqueles corpos pensamento de outras formas. Então, eu tenho pensado coreograficamente um pouco as minhas aulas. Então, a dança, ela me ajudou a isso também. Eu tenho pensado coreograficamente, acho que muito a vida, mas claro que também a minha prática como professora, dentro da aula. Pode ir ao seu áudio, desculpa, só porque aquela hora estava dando recorna, mas você pode ir. Não, estou achando bárbaro esse trabalho aí, porque é muito, assim, incrível, ele é muito inovador, ele é muito criativo. Bom, eu achei, a partir do workshop, né, que a gente fez com você, vamos aqui na Secretaria de Cultura, e dá, assim, uma nova perspectiva, né, para o movimento e para o pensamento através do corpo. Mas sinta-se livres para falar de outras atividades, se você quiser, ou de outras... Como é que está sendo o trabalho com o substantivo coletivo, por exemplo? Só para... Agora eu... Só para... Esse workshop, só para pegar ainda, para o substantivo, que está dentro também, né, do... Aham, sim. É o... Quando você fez o workshop, era no lançamento do livro, que era Danças para Vestir o Pensamento, que ele está disponível gratuitamente online. E aí, nesse livro, também tem essa coisa de uma... São textos que eu fiz esse mesmo exercício que a Anamira fez, são textos que eu transformei em scores de pensamento, e através desses textos, reverberando, eu ia instaurando uma série de movimentações improvisadas. Então, eu vou até vou... Enquanto eu vou falando do substantivo coletivo, eu até vou tentar ir... Daí, então, por exemplo, tem um texto, que é um texto do Foucault, em que é do livro Vigiar e Punir, em que ele fala como... No Vigiar e Punir, ele tem uma parte que ele... Ele meio... Ele fala como é que as escolas, as prisões, os hospícios, eles têm a mesma organização dos corpos, a arquitetura panóptica organiza os corpos de forma ordenada, todas as mesmas formas, todos nas mesmas organizações, vamos dizer assim, fileiras, células, então, tem as celas da prisão, mas você tem as salas de aula, que separam as pessoas por idade. Então, esse texto é um texto que, por exemplo, eu transformei numa... Num score, numa pauta de movimento. E eu não fico ensaiando muito, eu faço algumas vezes, e aí eu fui, eu gravei, eu fiz esse livro, que ele tem esses textos transformados em dança, eu fiz durante a pandemia. Então, algumas movimentações foram feitas em casa, a partir desses textos, e teve uma que eu fiz no prédio da UFO, vazio, que foi uma experiência também que eu curti muito. E aí eu vou, até vou tentar mostrar o trabalho, vamos ver se dá certo. É... Opa, peraí, estou colocando aqui, mas estou sendo preparado, peraí. Peraí. Rosana, peraí que eu ouvi quem está andando sozinha, eu não sei o que tem o som, peraí. é... A gente está vendo agora. Se você quiser aumentar... Está vendo, Rosana, ele está rodando? O seu som que você tirou, não é? Dá para ver. Esse aí, por exemplo, eu fiz durante a pandemia e ele era em cima desse texto do Foucault, não é? E qual local é que você está realizando o trabalho? Eu estava na casa em Araguari. Eu estava... Era na pandemia, durante a pandemia eu fiquei trabalhando lá, em Araguari. Aí eu... Agora o vídeo saiu. Saiu? Saiu. Agora voltou, voltou. E qual é o texto que te motivou nessa interação com a cadeira? Qual foi o texto do Foucault? Esse era do... Cortou, fala de novo. Era o texto do Vigiar e Punir. É esse que ele falou. E aí eu fiz essa brincadeira do uma e três cadeias, porque tem um trabalho do Joseph Kossuth, que é um trabalho conhecido que é uma e três cadeiras, em que ele põe uma foto de uma cadeira, uma cadeira e a definição de cadeira. E aí eu fiz um pouco essa brincadeira com esse trabalho do Kossuth. E aí, só para fazer o link, quem fez a orientação corporal desse trabalho foi a Mari Araújo, que é do subjetivo coletivo. Você sabe que parou de transmitir o vídeo, né? Ou não? Ah, voltou. Voltou agora. É. Então, às vezes, tem umas partes que ela fala, o texto, outras, né? Mas é improvisado, é absolutamente improvisado, a coisa não é ensaiada, entende? Era mais uma... E essa coisa da cadeira, porque ela é meio perigosa, às vezes ela fecha em cima de você, então você tem que tomar um cuidado. As movimentações, elas são... Eu vou fazendo vários... E esse vídeo, ele tem 50 minutos, Então, o pessoal pode passear por ele, né? Assim, ele não é para você ver começo, começo e fim nesse trabalho, né? Ele está lá no vídeo, ele tem um link, você pode passear por ele. Aham. E aí, é isso, assim, só para ligar com a coisa da... Você falou da... Do substante subjetivo coletivo, né? É uma outra coisa, é uma outra questão que eu acho que eu carrego muito nos trabalhos, que é trabalhar sempre com uma perspectiva da improvisação mesmo. Nossa, eu não queria tirar o... Deixa ele passar. Essa perspectiva da... De uma estrutura que ela é da improvisação e que eu acho que carrega... Por exemplo, eu nunca ensaio muito esse trabalho da cadeira. A gente fazia algumas sessões. E a gente falava, agora vamos gravar. Mas não para repetir. Mas, assim, eu não faço também 10 sessões, porque eu acho que perde um pouco o frescor do movimento, né? Então, eu gosto de uma certa característica desse movimento que surge no presente, sabe? Que é criado no presente. Eu acho que ele tem uma outra energia daquele movimento que ele é muito ensaiado. É claro que você pode ensaiar muitas vezes, e você pode ter, né? Um bom bailarino, eu acho que ele tem essa gestão... Ele consegue fazer essa gestão da energia do movimento, mesmo quando o movimento é repetido muitas vezes, né? Mas nem sempre, né? Eu tenho alguns espetáculos de dança, por exemplo, em que me parece que os dançarinos estão pensando em outras coisas enquanto estão dançando. E aí eu acho que tem uma outra energia o movimento, né? É uma apresentação total, apresentação. É, eu gosto muito dessa relação com o presente, né? Que a improvisação, ela me dá. Ó, esse é um outro... Vou aproveitar que tá aqui. Eu não sei se fica bom, dá pra ver as imagens? Ó, essa é uma outra parte que eu fiz com o texto da Bell Hooks. Mas quando você põe no cursor, aí... Esse aí é qual o ambiente? É a universidade? Esse foi quando eu fiz na universidade, a partir de um outro texto da Bell Hooks. E aí eu ia pra universidade, e eu fui lá algumas vezes experimentar aquele espaço improvisando, 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 improvisando. Então eu comecei a organizar aquele espaço com o meu corpo de outra forma, né? E é isso. Eu sei, tava vazio, né? O prédio foi durante a pandemia. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui do substantivo coletivo pra mostrar que a gente tá falando da improvisação, né? Ah, tem aqui, ó. Isso aqui é uma coisa de estudo só, né? Do substantivo coletivo. Esse aí é o... O trio cego, eu acho. Que a gente tá fazendo. Será que é o trio cego? Eu não me lembro. Que exercício que a gente tá fazendo de improvisação. Mas, com certeza, acho que tá ligado aos Tannins Sports, da Lisa Nelson. Que a gente já tava estudando na época. Aí tá o Daniel, eu e Patrícia, né? É só um estudo isso, né? Que a gente... Às vezes a gente gravava pra poder ver depois a composição. E... E às vezes... Daí eu tenho essa coleçãozinha, às vezes, né? De... Agora... E de olhos fechados esse aí, né? Eu acho que é. Eu acho que esse aí a gente tá de... Deixa eu ver. Tá escrito aqui. Que é aquela coisa de tentar achar uma conexão mesmo de olhos fechados, né? Aham. É, então, Rosana. Assim, eu vou parar de compartilhar a tela. Peraí. Parar a apresentação, né? Que a gente também já tá estourando, acho que nosso tempo, assim. Nosso tempo, é. Se você quiser, você pode falar pro Disney, né? Na edição ele pode também passar os vídeos integrados. Assim, né? De uma forma melhor. Mas é... A improvisação, ela também, pra mim, ela é um exercício muito pra vida, assim. Eu não... Eu sequer penso, por exemplo, a minha atuação no Substantivo Coletivo, é claro que eu tô lá e eu tô sempre dentro dos projetos, né? Mas... Mais importante do que pensar em propostas artísticas, é o tipo de exercício que eu faço lá e que eu acho que me prepara pra estar melhor compondo com o presente da minha vida, sempre, né? Então, os estudos de improvisação, eles acabam me ajudando muito também nas minhas práticas de aula, a fruir mais, a gostar de estar no presente, com as pessoas, compondo com as pessoas no momento que as coisas acontecem. Então, também, eu não tenho essa coisa, sabe, de pensar uma improvisação pra palco. Os meus interesses, né? Com os estudos da improvisação, eles são um interesse de vida mesmo, assim. De uma técnica pra viver melhor, assim. Pra pensar melhor, pra me relacionar melhor. E, assim, quem te conhece numa... Num exercício de improvisação, como eu já presenciei várias vezes você em movimento, né? A gente percebe o quanto o seu corpo, ele tá amadurecido pra essa atividade, assim. O quanto ele se integra de uma forma tão presente nesses exercícios, como eu tenho observado, porque eu também estou agora, né, me integrando ao substantivo coletivo, e a gente vê que a improvisação, ela é uma forma muito boa do bailarino, do bailarino e da pessoa, não vamos separar assim, né, mas a pessoa amadurecer a si mesma através do movimento, né? Como que ela, sei lá, ganha essa expressividade, essa presença, né, através desses tipos de exercícios, né, que é o exercício da improvisação. Acho isso bem legal, assim, tipo, da gente pensar, né, porque, às vezes, a gente tem a necessidade de se expressar através do corpo e parece que a gente mesmo tá tão distante do corpo, né, tá tão, sei lá, apartado do corpo enquanto instrumento de expressão, né, sei lá. Não sei se me expressei bem. Não, eu acho que tem essa, pra mim, assim, essa relação um pouco mesmo de, de alguma forma, a improvisação, eu acho que ela tá muito conectada a um movimento consciente, assim, né, eu acho muito difícil você improvisar sem estar com um movimento pensado, presente, o tempo todo, né, é um pensar mover junto, né, é, não dá pra ensaiar, né, não dá, você tá pensando o movimento na hora que você tá fazendo mesmo, né, então, esse exercício do corpo consciente, né, que acontece na improvisação, ele também, ele é tão prazeroso pra mim, as práticas de improvisação, elas sempre foram muito prazerosas, assim, pra mim. Eu sempre gostei muito, eu nunca, eu também, Rosana, eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade de decorar grandes sequências de movimento, sabe? Então, a dança, se não existisse a improvisação, eu acho que talvez ela fosse impossível pra mim, porque, nossa, eu sofri um tanto lá naquelas aulas da graduação, com aquelas sequências enormes, nossa, tinha umas que eram muito sofríveis, assim, né. Porque também a improvisação, ela, mais do que o pensar, ela é um sentir, né, sentir o que o corpo quer, né, sentir o que deve ser ali no momento, né. É, o que os outros corpos querem, o que o espaço quer de você também, né. Isso, isso. Luciana, então, vamos ficar por aqui por hoje, acho que foi bem rico, né, tudo que você já colocou aqui, e estamos abertos a uma, a um papo número dois, de repente, se for o caso, mas foi bem interessante ouvir essa história, tudo que você compartilhou. Eu quero te agradecer por ter aceitado o convite. E aí, eu também queria agradecer mais uma vez, dizer que o, eu tenho dois livros que estão disponíveis na rede, gratuitos, que é o Corpo Sentido, é, Corporeidade, Estesia nos Processos de Ensino e Aprendizagem, que foi um livro produzido com verba do PEMIC, é, da Secretaria Municipal de Uberlândia, e também o outro, Danças para Vestir o Pensamento, que é esse outro livro aí, que eu faço mais improvisações a partir de textos, ele também está disponível, e tem o Substantivo Coletivo também fez um livro dança, que também está disponível, que também foi feito com uma verba do PEMIC. Então, eu quero agradecer demais, eu dizer que a Prefeitura é... O que chama o livro Substantivo? Como que chama? Ah, esse foi o último, né, eu acho que é das danças, que é navegar pelas danças que nascem das palavras. Ah, tá bom, só para o pessoal saber e poder acessar. Eles estão na Regência e Arte Editora, assim, que foi a editora que ofereceu, porque quando a gente tem a verba do projeto, a gente faz uma pesquisa de mercado, de ver, tem que fazer orçamentos, para ver qual que tem um orçamento mais viável. Então, eles estão todos aí pela Regência e Arte Editora, de Uberlândia. E também aproveitar para pedir, que não se pronuncie, é que agora o Festival de Dança do Triângulo, ele não está mais na alçada da Secretaria Municipal de Cultura, mas é esse desejo, é o pedido aos ventos, para que o Festival de Dança do Triângulo abra também essa possibilidade de danças em lugares específicos, dessa coisa do site específico e dance ou do contexto específico e dance para os seus festivais. Porque, por enquanto, nas últimas edições, não teve uma abertura para isso, só teve o foyer lá do Teatro Municipal, mas não teve muito essa abertura, dessa dança que converse, dialoga com outros contextos e outros espaços que não esse da moldura do palco. Vai ter uma reunião amanhã com a PDU, eu vou levar o seu recado. Tá. Então tá, muito obrigada a você. Obrigada. E até uma próxima. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo agradece a presença de todos e que todos tenham uma boa tarde. Música